É só o começo, a gente segue junto até a uma hora da tarde. A história de sucesso de grandes marcas catarinenses agora pode ser conferida em um livro que foi lançado ontem à noite aqui na capital. Dá uma olhada. São 50 grandes marcas catarinenses que estão representadas no livro. Tem na área de varejo, construção civil, educação, comunicação, entre outras. A RIC TV Record está entre as marcas do livro, elaborado pelo Instituto Amanhã. Eu acho que é importante para os veículos e comunicações se aproximarem cada vez mais do valor das empresas. E apresentar as marcas como valor principal é fundamental, porque marca é mais importante ou quase como filho de uma família. Defender, proteger, investir, incentivar, mostrar e reconhecer. E claro, cada vez mais trabalhar a marca de uma empresa, que é o valor agregado mais importante que uma empresa pode ter. As marcas foram selecionadas de acordo com alguns critérios, como bom ambiente de trabalho e inovação. Nós relacionamos as empresas que participam desses eventos e convidamos as empresas a participar por adesão. E conforme as empresas foram entrando, nós fomos incluindo no livro até o momento que nós precisamos encerrar as inscrições. As histórias das marcas estão contadas ao longo das 220 páginas repletas de inspiração, idealismo e liderança. É uma alegria, uma vez que a nossa empresa já está há 60 anos no mercado e a antiguidade também é posta, quando os propósitos são extremamente positivos. Principalmente por ser uma ONG que não visa lucro, nada, o que a gente mais quer é atingir os grandes objetivos, ou seja, mudar um pouco a população com a qual você convive. Nós temos uma tradição que é reconhecida ao longo do tempo pela qualidade dos cursos, pela qualidade da formação, da mão de obra para as atividades, as diversas atividades, especialmente para o trade exportador da nossa micro região e para o trade turístico também. Eu acho que nós temos muita história para contar e é muito importante que alguém se disponha a contar a história, a divulgar a história do empresariado de Santa Catarina. No evento do lançamento do livro, houve sessão de autógrafos e cada representante da marca recebeu 200 exemplares para a distribuição. O livro é uma forma de valorizar o meio empresarial catarinense e a identidade criada entre cada marca e a cultura do Estado. Este livro procura reconhecer o valor da marca, procura incentivar e mostrar a todo o país, as principais empresas catarinenses, o esforço que é feito no sentido de criar marcas novas que representem a qualidade dos nossos produtos.